Depois de Dog Day, o líder dos Smiling Creatures, Hopi Hopscourt, foi o segundo personagem a sofrer mais. Podemos ver isso na nova atualização do jogo. Se você não percebeu as referências de como foi o fim de Hopi Hopscourt, se liga nessa parte do jogo. Para que é de nepe, tira que eu vou cagar, tira, tira que eu vou cagar.